Dada uma função G de R em R, duas vezes diferenciada, Dada uma função G de R em R, duas vezes diferenciada, Dada uma função G de R em R, duas vezes diferenciada, Agora, seja FI a função dada por FI, não, FI, FI de X igual a G de X vezes E elevado a alfa X. Eu vou aproveitar, eu podia até ter deixado aqui, que vai dar a mesma conta, olha aqui, Qualquer que seja X real, tem-se, olha o que é que eu tenho, Quem é FI linha de X? Quem é PIS linha de X? Quem é PIS linha de X? Quem é? G linha de X elevado a alfa X mais o que? Mais G de X alfa elevado a alfa X. Concorda comigo? Mesma coisa, e quem é a derivada segunda? Quem é a derivada segunda? Quem é? G duas linhas de X elevado a alfa X mais G linha de X, alfa elevado a alfa X, E vai aparecer aqui o G linha de X elevado a alfa X, então dá 2, G linha de X elevado a alfa X, Tá certo? Mais G de X alfa 2 elevado a alfa X, qualquer que seja o X real. Assim, assim, você tem o seguinte, PIS é solução da equação diferencial lineal homogênea, se somente se, essa PIS aqui, ó, Ah, sim, exato, 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 esqueci aqui, Mais, isso aqui, né? Beleza? Ótimo, obrigado pelo conselho, tá? Mais 2, e agora o alfa X. Correto? Então, a PIS é solução dessa equação, se somente se, Dessa não, da equação diferencial, que é a equação? Essa daqui, ó. É sempre essa, eu tô falando dessa daqui. Se somente se, o quê? PIS duas linhas de X, Mais P, PIS linha de X, Mais Q, PIS de X, Se é igual a zero, qualquer que seja o X real. Mas isso acontece, se, É a mesma coisa do anterior, ó. Mesma coisa do anterior, quer dizer, Mesma expressão, mesma coisa do anterior, não. Mesma expressão, se somente se, Vamos ver quem é PIS duas linhas, quem é? De novo, G duas linhas, Elevado a alfa X, Mais o quê? 2 alfa, depois você me corrigiu, obrigado. G linha de X, Elevado a alfa X, Mais G de X, Alfa 2, Elevado a alfa X, Mais P vezes filinha, Então fica P, Vezes filinha de X, Que é filinha de X, G linha de X, Elevado a alfa X, Mais G de X, Alfa, Elevado a alfa X, Mais o quê? Q vezes fi de X, Q vezes fi de X, PIS de X, PIS de X, Q vezes PIS de X, Então fica, G de X, Elevado a alfa X, Aqui é zero, Qualquer que seja o X real, Mas isso aqui acontece, Se somente se, Vamos lá, Fica o quê? Fica, ó, G duas linhas de X, Elevado a alfa X, Vamos pegar o que que tem G duas linhas, G duas linhas de X, Elevado a alfa X, Olha o que tem G linhas, Mais, Aí fica, G linhas de X, Elevado a alfa X, G linhas de X elevado a alfa X, Onde é que aparece? Aparece aqui, E aqui, Então fica multiplicado por quem? Por, Dois alfa mais P, Tá bom? Mas, Agora, Olha o que multiplica, Tá? Olha o que multiplica, G de X, G de X, O que é? É o que? É alfa 2, Né? É alfa 2, Onde é que tem G de X? G de X, Desculpe, G de X, Vezes elevado a alfa X, Fica o quê? Alfa 2, Mais, Fica alfa X, Mais P alfa, Né? Mais Q, Isso é igual a zero, Qualquer que seja o X real, Mas isso ocorre se, Somente se, Olha meu filho, Olha, Quem é alfa? Alfa, É menos P sobre 2, Então quem é 2 alfa mais P, Zero, Então esse aqui vai embora, Esse aqui, Vai embora, Então eu fico com quem? Com, G do ar de X, Elevado a alfa X, Mais, Alfa 2, Mais P alfa, Mais Q, Olha aqui, Vamos fazer uma conta aqui, Separado, Aqui pessoal, Quanto é 2 alfa mais P, Quanto é? Quanto é 2 alfa mais P, Presta atenção a conta aqui, Fazer bem aqui, 2 alfa mais P é, Zero, Se 2 alfa mais P é zero, Quanto é 2 alfa 2, Mais P alfa, Quanto é? Zero também, Tá? 2 alfa 2, Mais P alfa, Então quanto é? Alfa 2, Tá? Alfa 2, Mais, P alfa, Mais Q, Isso aqui eu posso escrever como seno, Ó, Como seno, 2 alfa 2, Mais P alfa, Mais Q, Menos alfa 2, Não é não? Presta atenção, ó, Alfa 2, Mais P alfa, Mais Q, É 2 alfa 2, Mais P alfa, Mais Q, Menos alfa 2, Concorda? Concorda? Só que isso aqui, Quem é 2 alfa 2, Mais P alfa, Quem é? É zero, Então isso aqui dá Q, Menos alfa 2, E quem é Q, Menos alfa 2, Ó, Olha pra cá, Olha quem é Q, Mais alfa 2, Quem é? Beta 2, Beta 2, Beta 2, Olha, O que eu obtive, Tá? Isso aqui fica, G do R de X, Elevado a alfa X, Mais o que? Mais, Quem é essa expressão aqui? Quem é? Beta 2, Então fica o que? Mais, É, Mais, Beta 2, G de X, Elevado a alfa X, Isso aqui é zero, Qualquer que seja o X real, Mas isso aqui ocorre, Se somente se, Ó, Se somente se, Coloca elevado a alfa X, Evidência, Então fica elevado a alfa X, Vez o que? G, G do R de X, G do R de X, Mais beta 2, G de X, É igual a zero, Qualquer que seja o X real, Mas isso ocorre, Se somente se, O elevado a alfa X, Não é diferente de zero, Né? Então isso aqui é zero, Se somente se, G do R de X, Mais beta 2, Vezes G de X, Isso aqui é igual a zero, Qualquer que seja o X real, Ou seja, Entenderam aqui, Isso aqui é fundamental, Para eu ter essa conclusão, 2 alfa mais P é zero, Então 2 alfa 2 mais P alfa é zero, Portanto, Quem é esse termo aqui? Alfa 2 mais P alfa mais Q, É 2 alfa 2 mais P alfa mais Q, Menos alfa 2, Só que o 2 alfa 2 mais P alfa é zero, Então isso aqui fica Q menos alfa 2, Que é o beta 2, Ou seja, Essa expressão aqui é o beta 2, Portanto, Olha o que é que eu tenho aqui, A psi, Onde a psi é essa função, A função psi é a solução da equação diferencial lineal homogênea, Se somente se essa função G satisfaz essa equação diferencial, Só que da aula passada eu tenho as soluções dessa equação diferencial, Me dê duas soluções dessa equação diferencial, E cosseno de beta X, Entendeu? Entendeu a jogada? Conclusão, Então qual é a conclusão? Posso apagar isso aqui, Isso aqui foi fundamental, Assim, 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 Ou daí, Daí, As funções, As seguintes funções, As funções, Psi 1 E Psi 2 Dadas por Psi 1 De X Vamos pegar, Vamos pegar uma G Que multiplica aqui, Tal que a G satisfaz essa função, Seno de beta X, Seno de beta X, Elevado a alfa X, Entendeu? Isso aqui é a solução, Da minha equação diferencial lineal homogênea, Por quê? Porque seno de beta X, Satisfaz essa equação, E, Psi 2 de X, Igual a quê? Cosseno, De beta X, Elevado a alfa X, Qualquer que seja o X real, As funções, Dadas por Isso aqui, Isso aqui, Qualquer que seja, O X real, São o quê? São Soluções de quem? Da Equação diferencial lineal homogênea, Agora eu preciso saber, Se elas são soluções linearmente, Independentes, Quanto tempo aí? Três, Tá tudo bem, Pronto, Tá? Veja aqui, Veja aqui, O Vronskyano, Agora você calcula o Vronskyano, Quem é o Vronskyano, De Psi 1, E Psi 2, Em X, Quem é? É o determinante, Será que dá para eu calcular aqui? Dá, Vamos colocar logo as derivadas, Quem é a derivada disso aqui? Quem é a derivada da primeira? Fica beta, Cosseno de beta X, Vai dar não, Vai dar não, O espaço não dá, Isso é igual, O Vronskyano, O Vronskyano, De Psi 1 e Psi 2, Em X, É igual ao determinante, Agora aqui dá, Colocar logo as derivadas, Fica o que? Fica derivada aqui, Quem é? Beta, Cosseno de beta X, Elevada aqui, Alpha X, Né? Tá? Né? Mais, Alfa, Né? Mais alfa, Seno de beta X, Seno de beta X, Elevada a alfa X, Concorda comigo? Tá? E aqui, Fica o que? Fica menos, Beta, Seno de beta X, Elevada a alfa X, Né? Mais, Alfa, Cosseno, De beta X, Elevada a alfa X, A matriz aqui, E aqui, Fica seno, De beta X, Elevada a alfa X, E aqui, Cosseno, De beta X, Elevada a alfa X, Que fica as funções, E as suas derivadas, Tá? Beta, Cosseno de beta X, Elevada a alfa X, Mais o que? Alfa, Seno de beta X, Elevada a alfa X, E aqui, Né? Menos, Beta, Elevado ao cosseno, É o seno, O correto? Então, Quem é esse determinante? É igual a, Esse multiplicado por esse, Então, Vai ficar o que? Vai ficar, Vai ficar, Vai ficar, Vai ficar, Menos beta, Seno ao quadrado, De, Beta X, Elevada a alfa X, Mais, É, 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 Elevada a duas vezes, Ah, Sim, Aqui é, Elevada a duas alfa X, Obrigado, Dois alfa X, Agora, Vai ficar o que? Vai ficar, Mais, Alfa, Né? Seno, De beta X, Cosseno de beta X, Elevada a, Dois alfa X, Tá? Agora aqui, Esse vezes esse, Né? Então, Vai ficar, Menos, Beta, Cosseno ao quadrado, De beta X, Elevada a dois alfa X, Dois alfa X, Mais, Mais, Alfa, Né? Aí, De novo, Seno de beta X, Cosseno, De beta X, Elevada a, Dois alfa X, Esse, Cancela com esse, Então, O que é que dá? Dá, Menos beta, É, Elevada a, Dois alfa X, Seno ao quadrado, De beta X, Cosseno ao quadrado, De beta X, Que dá 1, Então, Olha isso aqui, Isso aqui é diferente de zero, Por que que é diferente de zero? Porque o beta é diferente de zero, As raízes são complexas, Não são raízes reais, Tá? Olha aqui, O beta é diferente de zero, Olha o beta aqui, Beta não é zero, Tá? 4Q menos P2 é positivo, Então, Isso aqui é diferente de zero, E é, Qualquer que seja o X real, Assim, Psi 1, E Psi 2, São, Linearmente, Independente, Independência, E aí, A solução geral, Da equação diferencial, É, Combinação linear, Dessas duas, Entendido? É combinação linear, Dessas duas, Então, Neste caso, Tá certo? Neste caso, Então, Eu só completando aqui, Tá? Vou, Vou colocar aqui, Tá? Vou colocar, Vou apagar aqui, Pronto, Vocês entenderam, Né? Tá tudo aqui, Então, Eu já posso apagar aqui, Então, No caso, Em que o delta, É, Negativo, Que é o que está, Interessante, Aí, Então, Você tem, Portanto, Portanto, A, Solução, Geral, FIg, Da, Equação diferencial, Linear, Homogênia, É dada, Por, FIg, De x, Igual a que, A, Cosseno de beta x, Elevado a alfa x, Mais b, Cosseno de beta x, Elevado a alfa x, Qualquer que seja o x real, Onde, A e b, São números reais, Então, Tá aí a solução geral, No caso, Em que o delta, É negativo, Pronto, Encerra, Começa a obra, Então, Você, Pá,